É, meus amigos, a gente não tem um dia sequer de página. O Campeonato Paraense está suspenso por determinação do STJD por conta daquele processo ainda do Parago Minas, alegando jogadores irregulares em outras equipes para se safar do rebaixamento do ano passado. Tudo bem a direito dos caras, mas uma coisa é certa. A Federação Paraense teve tanto tempo para resolver esse problema, teve nove meses para resolver esse problema, que foi do primeiro semestre ainda do ano passado e agora às vésperas do campeonato começar, vai querer suspender o campeonato a determinação do STJD. É impressionante como o nosso futebol é essa várzea. Cada ano que se passa é uma presepada diferente. Agora eu te pergunto, presidente do Parago Minas, tu tem time para disputar o Campeonato Paraense ou tu está só adiando o teu rebaixamento para esse ano? Me responde essa daí.